Avinhozinho a jato, biblioteca de desenhos animados, distribuição Turner Filmes do Brasil, versão brasileira Telecine. Avinhozinho a jato, biblioteca de desenhos animados, distribuição Turner Filmes do Brasil. Avinhozinho a jato, biblioteca de desenhos animados, distribuição Turner Filmes do Brasil. Avinhozinho a jato, biblioteca de desenhos animados, distribuição Turner Filmes do Brasil. Jatos, 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 jatos. Mary! John! Ele é a sua cara querido. Oh meu filho, o pequeno B29 igualzinho ao papai. Avinho aqui meus sua carazinho. O que foi isso? DUNA ANADAL MAGIC EA HERBzing. Sim, foi ótimo, filho. Sem hélice? Não, ele é um jato. Um jato!